A Kombi que tem perturbado o mundo chegou aqui também, ó, no Vairão. Peixe boi. Não tá saindo o som lá, acho que não tá ligado a mais. É, aqui tem, tem boto aqui, as pessoas dão até comida na boca do boto aí que a gente deu uma olhada pra conhecer a cidade antes de vir aqui. Gente, é só foto também aqui. Essa é a rua principal. Foi, mas tá com uma cara de demoniado. Deixão de dinossauro. Dinossauro. Jesus voltará em breve e vai pegar esse mundo aqui de surpresa. Reserve o peixe boi. Frutuante dos motos. Jesus voltará em breve. O reino chegou e elas em desespero começaram a gritar. Abrimos a porta, Senhor! Abrimos a porta, Senhor! Abrimos a porta, Senhor! Elas se davam em desespero. Abrimos a porta, Senhor! Abrimos a porta, Senhor! Música Bem-vindo ao Parque Nacional Anavilhanas. É um lugar, parece que é muito bonito. Aqui passam os navios para embarcar, carro também. Eita, rio lindo. Aqui é um barquinho, acho que é de turista. Aqui é um barquinho, acho que é um barquinho. Aqui é um barquinho, acho que é um barquinho. Aqui é um barquinho, acho que é um barquinho, acho que é muito bonito. Onde o poder de toda a morte ele aceitou, perdeu seu sangue no calvário suportou o dor, pegue o seu escuteiro que me mandou sua mansão, o meu poder de um ser o poder de toda a morte, o poder de toda a morte ele aceitou, perdeu seu sangue no calvário suportou o dor, a morte ele aceitou, A CIDADE NO BRASIL 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 Estão fazendo uma arca de Noé aqui E essa arca de Noé, vai sair? Bonito, hein? Legal Isso aqui é engenharia Na raça, né? É Que madeira que é essa aqui? Itaúba E esse passarinho, hein? Você sabe que me dizia Esse aí é o Japinho Nossa, que bonito Tá vendo o ninho dele Legal, hein? É o Japinho Amém Bom A bateria tá acabando Vou ter que desligar Amém? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau